Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do Instituto Vila Mil. Boa noite, bem-vindos todos que estão entrando aí, Dani. Hoje é feriado aqui em Belo Horizonte, mas eu sei que numa área das cidades do Brasil hoje não é feriado. Hoje a gente tem aqui uma convidada, uma psicóloga especialista no cuidado com mulheres, principalmente gestantes, puérperas, mães. Bem-vinda, Dani. Olá, boa noite, boa noite, Kézia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Grande prazer ter você aqui. Obrigada, prazer estar aqui também com você. Nesse espaço, a gente chama Sofá da Vila. E eu queria pedir para todo mundo que está aí entrando, que já clique aí nessa setinha que está do lado direito e convide suas principais amigas, suas 10 amigas, para entrarem aí na live com a gente. Quando você clica aí nessa setinha aí do lado, você convida aí 10 amigas para virem para esse bate-papo, que hoje vai estar quente, né Dani? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Nós vamos falar aqui do que ninguém te conta, do que ninguém te fala. Você só descobre depois que você vive. Todo mundo te fala que o parto dói, que a barriga pesa, que casamento é difícil, que menopausa tem calorão, mas ninguém te fala o que você vai sentir de verdade no pós-parto. Ele fala que o neném chora, que o peito racha, mas o que você vai sentir no seu coração, nas suas emoções, as pessoas não te falam. É porque as coisas são muito subjetivas, não são tão reais assim. Então a gente vai abrir, rasgar o verbo aqui hoje. A gente está aqui para falar a verdade para vocês, para vocês também falarem o que vocês sentiram no pós-parto. Então nós vamos falar aqui hoje sobre as emoções no pós-parto. É, a gente tende. Gente, então vou me apresentar, assim, rapidamente. Eu sou Daniela Bittar, eu sou psicóloga, fundadora de Sentir Mulher, que é uma clínica que trabalha, né, muito com preconcepção, concepção, gestação, parto, pós-parto. A gente, obviamente, trabalha as relações depois dos filhos e tudo que advém, né, em todas as fases, todos os ciclos e a maternidade é um dos ciclos mais importantes. A maternidade, que eu falo, é da pré-concepção até o pós-parto, é uma das fases mais decisivas e importantes na vida de uma família, né, não só da mulher. E aí é isso. Tem 20 anos que eu me dedico a ser ponte, né, para esse trabalho de autoconhecimento, tanto das mulheres quanto das famílias. E, como a Kese falou, geralmente as pessoas não se interessam pelas questões psíquicas e emocionais de nenhuma fase da vida. A gente vai caindo de paraquedas em cada fase da vida. Essa fase da vida, a gente cai de paraquedas e costuma ser perigoso, inclusive, complicado, complexo mesmo, de verdade, porque é nesse momento que a gente tem uma chance enorme de adoecimento psíquico e a gente nem sabe. E não é só por classe social não, tá, gente? A gente vê muita gente em todas as classes sociais, um nível de desinformação enorme, gigantesco, né? Eu tenho visto, inclusive, algumas celebridades que estão aí no pós-parto falarem sobre isso sem saber o que é o pós-parto. Eu até tento falar com elas, mas elas não sabem o que é o pós-parto. Então, eu vou te perguntar, só para você explicar para as pessoas, o que é o resguardo, primeiro. O que é o resguardo, Kese? Do ponto de vista médico, não existe um conceito científico de resguardo, né? Assim, é uma coisa, não é baseada em evidência científica, nem em dados. Não existe. Isso é uma coisa muito mais, assim, que foi passando de gerações, geração para geração, né? Isso é uma coisa muito mais, assim, de avó, de pessoas, do que uma coisa médica, técnica, né? O resguardo seria uma coisa para a mulher se cuidar do ponto de vista de cuidados físicos depois do pós-parto. Não existe. E por que as pessoas confundem tanto o pós-parto com o resguardo? Porque as pessoas acham que o pós-parto é o resguardo, ou seja, que o pós-parto vai durar ali 40, 45 dias depois do parto. Então, a grande maioria das mulheres ainda acham que isso é o pós-parto. E não fazem ideia do tamanho do buraco que é o pós-parto, né? Porque o pós-parto, ele tem características neurobiológicas, fisiológicas, emocionais, psíquicas, e que vai influenciar em toda a cadeia sociocultural, econômica, financeira e tudo mais da vida de uma família, né? Sem contar que o adoecimento psíquico está instalado na casa da grande maioria das mulheres, porque a gente tem um índice muito grande de adoecimento psíquico nessa fase da vida e ninguém nem sabe. É até difícil saber, né? Porque se essas mulheres não tem ninguém observando elas, elas não sabem. Elas acham que esse é o estado normal, né? De vida. Estima-se que um quarto das mulheres tem adoecimento psíquico, né? Um quarto. Estima-se, né? Porque a gente tem uma subnotificação muito grande, né, Dani? Um subdiagnóstico muito grande. Duas vezes mais depressão perinatal do que diabetes gestacional. Ultimamente a gente chama de depressão perinatal porque 30% dessas depressões a gente pode ainda diagnosticar durante a gestação, né? 30% a gente consegue ver durante o processo gestacional. É óbvio que a grande maioria delas tem um adoecimento psíquico mesmo por conta da mudança, né? Dessa disfunção bioquímica toda que ela entra depois do parto, né? A queda hormonal e a mudança da adaptabilidade cerebral. Vocês já imaginaram o que é você sair de uma autorregulação? Tá, tô aqui. Você sabe a hora que você acorda? Você não, você não, né, Kézia? Porque você não sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda, então você não serve de base, não. Porque essa vida de obstetra que dorme em três dias do hospital, então você se... Mas isso é um bom exemplo. Essa dificuldade de se autorregular pra pessoa que tem uma quebra na rotina, ela é muito mais complexa. Muito mais complexa porque a gente só dá conta de... A gente dá mais conta, vou falar assim, de entender o processo da vida quando a gente tem uma autorregulação. O que que é isso? Meu cérebro tá, assim, bem adaptado. A hora que eu acordo, a hora que eu almoço, a hora que eu vou e tal lugar de tarde, quanto tempo eu faço de trabalho por dia, que horas que eu durmo, que horas que eu... Assim, essas repetições diárias que autorregula a gente. Aí você cai na vida com o filho, depois do parto, e você vive uma mudança de rotina e estrutural gigantesca. Que a sua autorregulação fica completamente ponta cabeça. Você não sabe que horas que você come, que horas que você dorme, que horas que você toma banho, que horas que você vai no banheiro, como que você come, que você vai comer. Isso vai causando um processo de... O cérebro começa a ficar inábil. Começa a ficar disfuncional. Ele começa a não entender qual que é o processo cronológico, fisiológico, biológico daquele corpo ali. Então ele entra numa desestrutura gigante. E ao passo que a mulher tá ali entrando numa desregulação, o que que ela tem que fazer? Regular o outro. Então ela se desregula na tentativa ainda de regular um bebê. Então é quase uma contramão, percebe? Percebe? Eu preciso me autorregular novamente e ainda autorregular essa criança. Então os dois vão viver um processo de autorregulação. Tudo que a mulher sabia sobre ela, né? Sobre aquela rotina cai por terra. Ela já perdeu a... né? Ela perdeu a facilidade de se conceber no ambiente. Então é um processo muito delicado porque a gente sabe... é uma completa desconstrução. Completa. Ontem eu falei uma coisa, Dani, eu fiz uma outra live ontem sobre parto normal e cesárea. A gente tava falando muito sobre a ocitocina. E a gente começou a fazer devaneio sobre essa questão da ocitocina e da importância da ocitocina, que é um neurotransmissor. e de como que a ocitocina influencia nessa questão da depressão pós-parto e na prevenção da depressão pós-parto. E como que a ocitocina entra nessas questões aí. E como que a mulher que vivencia um parto instintivo, primitivo, orgânico, fisiológico, cheio de... um parto bicho, sabe? Visceral. Visceral. Como que a mulher que libera a ocitocina tem... isso é científico, gente, é dado. Tem menos chance de depressão pós-parto. Sabe por quê? Porque isso é animal. A natureza fez isso pra encher o cérebro dela de ocitocina e pra ficar mais fácil ela reconstruir essa rotina dela que ela vai viver agora. O sistema corporal do bicho fêmea se adapta melhor ao que vai vir depois se ela tá inundada de ocitocina as suas células. Exatamente. Exatamente. Agendar uma cesariana ou então achar que você vai continuar na sua vida de rotina e de estrutura que você tinha antes dificulta as coisas. É o famoso relaxigosa. E por que que a gente não vê as pessoas falando sobre esse assunto, né? É. E por que que a gente não prepara as mulheres para viverem o pós-parto? Uma coisa que a gente fez agora na Vila... Sabe o que a gente fez na Vila agora? Sabe aquele grupo que a gente tem ali de de WhatsApp Vila Pós-parto? Uhum. A gente pegou o link dele e jogou lá no grupo das grávidas assim aqui Oi grávidas, vocês querem ver a realidade que vai acontecer pra vocês? Querem entrar num portal? E dar uma bisolhada no portal? Dá uma entradinha aqui no grupo das puérperas. Tá sendo maravilhoso, Dani. Porque as grávidas estão vendo as puérperas conversando. Meu Deus do céu, que é aquilo das puérperas? Olha lá elas falando que elas não estão dormindo. Olha lá elas falando isso. E aí quando eu chego agora pra conversar com a mulher que acabou de parir Você tá no grupo do Vila Pós-parto? Tô. Ah, você já entendeu como é que é o pós-parto? Já, já. Inclusive aqui já resolvi, já conselhei comida. Já conversei com meu parceiro, com minha mãe, com meus parentes. Já tenho um reino de apoio. Já sei que eu vou dormir de manhã, já vou dormir de tarde. Já tô sabendo disso, disso, daquilo. Já quando eu tenho consolo de aleitamento. Já tô sabendo que se meu leite não for assinando... Tá sendo tão bom isso, da mulher já saber o que é o puerperio. E já tá preparada pra isso. Não tá iludida. Você é aquela grávida... Você é aquela grávidazinha iludida? Fiz o curso de parto! Eu vou ter um parto assim, um parto assim, um parto assim, um parto assim... Oi! Alô! Ei! Depois do parto vai sair um neném de dentro da sua barriga. Tem umas que eu falo assim... Aqui, amiga. Só pra se lembrar aqui. Sabia que depois do parto a vida não acaba? Tem muita mulher que acha que depois do parto a vida acabou. A minha meta de vida é ter um partaço. Oi, amor. A vida não acabou com o parto, não, tá? Depois do parto... Vou pegar aquele vídeo de parto ali lindo que você fez. Mas a vida continua, tá? Com um neném pra você cuidar. E assim, ó... E vai dia, depois dia, depois... Porque o que eu vejo, muita mulher faz aquele sonho... De parir um neném lindo, gordo, maravilhoso, assim... Fazer aquela foto de newborn. E aí? E aí, conti? Final feliz, não. Não tem final feliz, não. Continua a história do livro, não é assim? Não. E assim, isso é muito... E você tá falando, eu tô morrendo de rir, porque... A grande maioria fica presa, né? No enxoval, no quarto, nas estruturas. Gente, isso é uma delícia mesmo. Isso é uma delícia, mas é só uma parte. É só uma parcela. Não tem problema fazer o enxoval. Contanto que você também se dedica ao enxoval emocional, né? Porque é isso, assim... Aí, tá aquele monte de coisa bonitinha. E é o que eu mais escuto. E ele nunca entrou no quarto. O bebê nunca entrou no quarto. Ó, eu fiquei muito preocupada com tudo. Com o lençol de 300 fios do berço. Com não sei o quê, não sei o quê. Tá lá, um bando de coisa empilhada em cima do berço. O bebê dorme na minha cama todo dia. Eu não consigo mais entrar nem no quarto dele, nem no meu. Não sei nem que roupa que eu ponho, nem que... Enfim, uma coisa importante que você falou. Ocitocina. Eu acho que a ocitocina segura um pouco essa coisa do baby blues, né? A diferença do blue, gente. Deixa eu explicar uma coisa que é importante. Segura. Nos primeiros 15 dias, a ocitocina segura muito. Os primeiros 15 dias... Ajuda demais. É, tem aquela queda natural hormonal em que causa uma tristeza, uma angústia, uma sensação estranha. A própria entrada do pós-parto é aquele lugar assim. A mulher tá com barrigão. E aí isso, querendo ou não, causa uma onipotência, causa uma presença, causa aquele lugar radiante. Todo mundo te mima, né? Você vai todo dia, um dia no médico, um dia na massagem, um dia no fisioterapeuta, um dia na acupuntura, um dia no ultrassom, tal. Você tá onipotente, você tá com a presença toda. E aí você tá gloriosa. Muitas mulheres não, tá, gente? Lembrando que muitas mulheres sentem em jogo a gravidez inteira. Tem muita mulher que fica desconfortável com a barriga. Não tem uma forma certa. Mas, no geral, a gravidez é um lugar da onipotência. Porque você pode... Os olhares todos pra você. E mesmo que você não esteja se sentindo saudável, vamos dizer assim, você tá na onipotência, porque tá todo mundo te olhando. Aí você entra no parto. Geralmente, a mulher foca no parto. E o parto é o lugar da potência. Mesmo que ela chegue numa cesariana intraútero. Então, enfim, ela tá potente ali. Ela tá no empoderamento. Ela tá se lançando a essa passagem. É um portal, né? É esse portal. O parto, eu vejo ele como um portal. Um atravessar pra maternidade. Então, você dormir e acordar a mãe faz com que você perca a possibilidade de entrar no túnel pra sair do outro lado, mãe. Então, se o filho nasce, você nasce junto. Então, são os dois se lançarem ao nascimento, né? Então, a mulher, quando ela vai ali pro trabalho de parto, ela nasce também. Ela renasce ali, né? Porque eu pari, né, Kézia? Eu pari de forma normal, assim. E eu vi ali, na hora do período expulsivo, eu falei, agora lasco. Lasco. Se eu não botar isso pra entrar fora, agora lascou. Vai entrar lá. Vou morrer. É. Eu tenho que deixar o meu ser, Daniela, de lado e virar qualquer outra coisa aqui. Então, é um despir-se mesmo daquela coisa humana e super concreta pra um lugar muito sensorial. Então, a mulher nasce demais. A mulher nasce completamente... Gente, você explode, você racha no meio, você morre. A sensação que, em um tempo, eu tô parindo, é que eu tô morrendo. Eu até falei isso com o paciente. Fui da alta no paciente hoje. Eu falei, e aí? Comecei a falar, Kézia, não tem nada. Tipo assim, já teve uma laceraçãozinha pequena no parto de ontem. E a gente não deu ponto. Eu falei assim, ó. É como se fosse um ralado, assim. Uma ácida que você tá na sua perereca. Quando você for tomar banho, você joga um chuveirinho. Quando você faz xixi, você faz xixi com água em cima pra não arder. Kézia, eu nem joguei água e nem ardeu. Falei, como é que você tá se sentindo? Ele falou, não tô sentindo nada. Levantei e saí andando pra não acontecer nada comigo. Falei, então. Parece que você morreu, nosso raparino. E você levantou e falou assim, cara, não morri. A sensação que eu tenho é que eu tô morrendo. Alguém tá me matando. De repente, nem sai. E você fala assim, ué, não morri não? Tô viva? Tô ótima. Como se eu nunca tivesse morrido na minha vida. Tô melhor do que nunca, assim, né? É uma sensação surreal. É maravilhoso, assim. Eu acho que foi a experiência mais forte da minha vida para os meus dois filhos. Mas eu caí no puerpério depois. É, você cai no poço de lama. Você cai no puerpério depois. Aí eu pergunto pra vocês. Eu queria ver vocês escrevendo aí quem tá aí. Quanto tempo dura esse puerpério emocional? Você sabe quanto tempo o puerpério dura? Você tem ideia? Dura quanto tempo? Um mês? Dois? Um ano? Quem sabe quanto tempo dura? Já que ninguém falou, puerpério dura em torno de três anos. Três longos anos de pós-parto. Isso, gente, não é só um puerpério emocional, não. É o tempo que o seu filho vai levar, inclusive, ali, entre um ano e dois anos, pra começar um processo de individualização. De ele saber que é outro ser. De ele ter certeza que ele é um ser e não é uma extensão daquele corpo materno. Pra ele ter uma linguagem propriamente dele. Um cognitivo um pouquinho depurado pra compreender o mundo fora daquele corpo materno. E a mulher leva dois anos, mais ou menos, pro cérebro dela voltar pra uma adaptabilidade parecida com o que era antes. Os hormônios duram esse tempo todo pra voltarem pra uma função bioquímica adequada. Se a mulher estiver amamentando, a prolactina ali vai influenciar todo o sistema funcional, fisiológico do corpo dela. Enfim, três anos é o tempo básico que a gente tem aí de reconstrução do feminino. Do feminino. Da mulher que você é. Um pouquinho separada dessa mãe. E ainda assim, é muito difícil correlacionar o que você vai se tornar depois com o que você era antes. É quase que impossível. Você vai realmente entrar num processo aí numa ponte e vai sair do outro lado outra pessoa. Não tem como dizer que você vai se reencontrar com o que você era antes. Você não vai. É uma mudança sem volta. Por isso é que é tão importante a gente se debruçar em cima disso. Porque muitas mulheres, Kézia, entram na irritabilidade, na desconstrução emocional, começam a viver relacionamentos abusivos, entram em comportamentos tóxicos, se desligam de si mesma, os relacionamentos começam a entrar num lugar ruim. A mulher e o homem não conseguem ter uma linguagem adequada. E isso é muito importante a gente lembrar essa porquê, gente. Porque essa conta não é divisível por dois. Não é. Se o pai, eu falo com o homem, se você participar e participar muito, você fica com 30% da história. Se você ralar, se você ralar mesmo. Se você entrar de cabeça, você fica com 30% do processo. Porque 70%, basicamente, é da mulher. Mulher que gesta, a mulher que pare, a mulher que amamenta, a mulher que... Filha da mãe, gente. E é com a mãe que o filho vai ter um processo visceral, assim, fusional, que a gente nem consegue saber aonde que começa a mãe, aonde que termina a mãe e começa o filho. É tudo misturado, né? Por isso que a gente chama isso de sobrecarga materna. Porque fica tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo aqui. Sim. Entendeu? A fonte, o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo, o que ele tá pensando, o que ele vai comer, onde que ele vai vestir, que horas que ele vai dormir, que horas que ele vai acordar. Tá tudo aqui, ó. É o processo mais importante. Por exemplo, meus filhos, agora eu tô na casa da vizinha, porque eu tô fazendo essa live e eu tô aqui. Eu tenho que buscar eles, eu vou buscar eles. Isso não vai sair da minha cabeça. A querida tá fazendo a festinha com o filho. Quase que ela não vem pra live, porque estavam lá envolvidas com três meninos. A gente põe os filhos na frente. Não tem como. Não tem como. Cadê meu marido? Tá no hospital. Meu marido tá no hospital. E por que ele tá no hospital? Porque ele é médico. Mas também porque ele tem certeza que eu tô com os meninos. Entendeu? Eu tenho live, não tenho live. Tem, vou trabalhar hoje, vou trabalhar hoje. A carga da gente. É, essa carga mental é nossa. É impressionante, assim. Em algum momento a gente transfere pra eles. Né, assim. Quando a gente transfere, ele assume. Mas ela sempre brota da gente, né? É, mas eles assumem quando a gente deixa listinha. Tem que deixar listinha. É, tem que deixar listinha. Tem que passar. Se a gente passar, ele assume. Mas não brota espontaneamente deles. Brota sempre da gente. E o filho sempre traz pra gente também. É engraçado isso, assim. Até que aconteceu uma coisa engraçada ontem. Traz pra gente. Em casa ontem tinha um presente aqui. Tinha um carrinho e um papel de presente na sala. Falei, o que é esse papel de presente aqui na sala, Arthur? Eu comprei. Você comprou um papel de presente infantil? Pra enrolar o presente do amigo do... Eu falei, peraí. Você comprou um papel de presente pra enrolar um presente do amigo do Estevam? Como é que nem eu tô sabendo disso? Eu quase caí no chão duro, assim. Peraí. Que presente é esse que nem eu tô sabendo? Não, porque o Estevam me falou que ele tem o aniversário do amigo dele amanhã. E aí a gente vai comprar o presente juntos. Eu falei, eu quase me suicidei. Pela primeira vez, o meu filho pediu pro pai comprar um presente com ele. E não fui eu. Ai, que legal. Porque a carga mental é sempre nossa, né? O filho... Mãe, tem o aniversário amanhã. E aí tem que comprar o presente. Aí a gente vai colocar na nossa listinha, né? Comprar o presente pro amigo do filho número 2. Aí você compra o presente na Americanas que não tem o papel de presente. Tem que comprar o papel de presente. Aí tem que embalar o presente. Gente, todas as casas são iguais. Aí tem o filho número 1, o filho número 2, o filho número 3. Aí tem o aniversário do amigo do filho número 2. Aí o filho número 1 tem a competição de judô. Aí tem que comprar a roupa do judô do filho número 1. Então assim... E aí cada fase tem essas fases. Quando você é puérpera, você tá começando... Marido... Lê aí, da Paola. A Paola tá falando que... Até que ela que coloca o despertador pra checar a temperatura. Que o marido dela, apesar de ser maravilhoso, não faria isso. Ele não faria mesmo. Eu não sei. Eu não faria, né, gente, homens? Tem alguns, né, Dani? Deixa eu explicar um pouquinho isso. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Quando a gente vai falando disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Nós estamos falando aí de pré-concepção, de concepção, de parto, de pós-parto. E a gente até trouxe a questão hormonal. Trouxe a questão da ocitocina. Trouxe a questão da mudança. Isso tudo provoca um inchaço nas nossas visceralidades. Principalmente dentro do sensorial. Se a nossa massa cinzenta diminui, isso significa que também outras partes do cérebro, elas ficam mais acentuadas. Desenvolvendo um pouco mais dessa sensibilidade, dessas vias sensoriais. Exaltado, paladar, audição, visão. Já repararam que nós escutamos o bebê respirar do quarto? Fica aguçado, né? Isso é uma parte que a gente fica, eu preciso trazer. Os homens não têm isso. Então, muitas vezes, a gente quer que eles correlacionem, que eles sintam como a gente. Eles não vão sentir como a gente. Porque visceralmente, fisiologicamente, eles não têm o mesmo preparo da fêmea, da mamífera. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte. Antigamente, até na época das nossas avós, né? Então, antigamente, assim. A maternidade era um lugar feminino. Não cabiam os homens. Nem nas salas de parto os homens entravam. Ficavam de fora. O homem não era convidado a participar do processo de criação e educação dos filhos. Ele era, inclusive, excluído disso. Aí, a gente passa por um processo de pós-modernidade, de mundo mudando, tudo mudando. Nós não temos mais aquela vila. Apesar de ter a vila, que é o que a Kese está resgatando, a gente não tem mais aquelas primas do interior que vinham, as tias que vinham, e o lugar da maternidade era das mulheres. Agora, os homens entraram. Os homens tiveram que entrar. Não dá mais só pra ser nós. E aí, os homens entram, só que estão entrando ainda. Como tudo na vida, né? A gente sai de uma polaridade, de um extremo de uma polaridade, pra cair no outro extremo da polarização. É assim a vida. Então, óbvio que nós estamos tentando chegar no caminho do meio, que significa o quê? Antes, os homens não entravam. Agora, nós estamos tentando incluir os homens de forma que tem acontecido ainda um despreparo. Tem acontecido ainda muitas questões em que eles não se falam da mesma forma. A mulher espera do homem algo que ele não consegue entregar. Ele não entende o que a mulher está pedindo. Ele refuta ainda, dizendo que o filho é seu. Toma que o filho é seu. Então, tem muita confusão ainda nas nossas casas. E o mais importante é que, assim, eu tenho entrado numa posição, porque, assim, a gente que trabalha com mulheres, né? Eu tenho aí 20 anos de estrada com mulheres. Que é esse também, tem tanto tempo trabalhando com mulheres. E aí, eu chego num lugar o seguinte. Hoje, eu busco homem demais. Eu entendi que eu precisava buscar muito homem. Não adianta eu ficar só falando pra mulher. Não tem uma paciente que chega pra mim, gestante, que eu não chame o homem. Durante o processo de gestação dela, pelo menos três vezes. Eu chamo o homem. Ele, às vezes, não quer falar comigo. Eu falo que eu vou explicar sobre a psicologia obstétrica. Ele vai. Quando ele vai, ele agradece. Quando ele vai e agradece, ele compreende, ele me requisita. Ele vem perguntar pra mim depois como agir. Ele não tá entendendo o que que tá acontecendo. O que que eu faço. Porque o homem é o termômetro. E se o homem tá aqui, oscilando, perdido, a mulher só afunda. E aí, o casamento, geralmente, acaba. Nós temos índices altíssimos de divórcio no mundo. Pra começar, o processo de pré-concepção até o pós-parto, aumenta em 70 vezes, acho, no dia do ensino psíquico. 70, se a mulher tiver qualquer predisposição genética, ou qualquer fator anterior à gestação, é muito provável que ela desenvolva uma depressão, ou uma ansiedade, ou qualquer outra coisa. Então, a gente precisa, realmente, trazer esse olhar pra entender como que esse processo tá acontecendo. Eu acabei de começar a atender uma paciente, que assim, eu nem tenho, assim... Como é que eu posso explicar isso? Essa pessoa chega pra mim, depois do pediatra, me ligar e me pedir pra atender ela algumas vezes. E aí, eu abro essa sessão e trago ela pra atender, né? Porque já tava com seis meses aí, no processo de depressão. Quando ela chega pra mim, Kézia, há zero vinculação com o filho, zero. Seis meses, ela não consegue sentir o cheiro do filho. Nossa! Grave, grave. Então, assim, como é que ninguém viu? Como é que ela tá tão adoecida? Como é que ela tá dando conta? Eu pego essa mulher e ela tá lá, sabe como? Apesar dela não conseguir vincular com a criança, ela dá o peito. Ela tá no automático que ela cumpre as funções dela sem vincular. Você vê o tanto que a maternidade é instintiva e forte, que muitas mulheres até, num lugar, assim, completamente desconectada, conseguem ainda cuidar desse filho. Tem mulheres que ficam extremamente desfuncionais mesmo. Mas é impressionante como ninguém vê, ninguém aponta. Cadê o seu marido? Então, assim, a gente precisa entender que isso pode causar sequelas, inclusive na mãe, com essa criança, com esse filho, pra perder de vista. Vocês já imaginaram o tanto que é grave? Esses primeiros momentos de vinculação dela com o bebê não tem, né? Não tem. Depois gera culpa, depois gera uma série de outras coisas. Pois é. Quer falar, Kézia? Quer fazer perguntas? Bem, a gente, essa questão... A Paola tá falando uma coisa aqui muito importante. Ela tá falando, mas acho que a culpa é nossa também, Dani. A gente subestima muito a capacidade do homem e acabamos pegando tudo só pra nós. Paola, isso é uma coisa que eu falo muito aqui nos grupos de mulheres, falo muito com meus pacientes, falo muito com a Dani. Eu também reconheço isso, Paloma. É um problema da nossa geração, né? Da mulher, mulher maravilha, poderosa, dou conta de tudo, eu estudo, eu viajo, eu ganho dinheiro. E na hora que eu tenho os meninos, me dá os meninos aí que eu vou dar conta. Você, homem, você fica pra lá, né? Porque eu vou dar conta de tudo, vou cuidar da minha casa, vou dar ordem para os empregados, vou cuidar dos meninos. E você, fica trabalhando aí se você quiser. A gente fala, se eu dou conta, a gente não... Na hora que o homem vai trocar, você trocar a salda errada, você vai pra lá que eu sei fazer melhor. Na hora que o homem vai dar banho, você vai dar banho errado, você vai pra lá que eu vou fazer melhor. Tudo que o homem vai fazer, você fala que ele tá fazendo errado, aí o coitado também não vai fazer, não, hein? Você só oprime o cara, você só reclama do cara, você só bota defeito, aí ele fica sem graça, né? O que eu sempre tenho falado é o seguinte, que a gente precisa desenvolver essa comunicação. Presta atenção, você que tá aí. Você tem que aprender a conversar com seu marido, seu marido tem que aprender a conversar com você. Vocês, enquanto companheiros, vocês precisam aprender a conversar. Geralmente, os casais que chegam no consultório, tem a mesma frase. Cada dez, oito, falam o seguinte. Ela fala assim, ele me abandonou. Ele não me escuta mais. Ele não valida o que eu tô sentindo. Ele não percebe o tanto que eu tô na sobrecarga. E ela diz assim, e ele diz assim, e ela ficou uma chata. Ela só reclama. Tudo que eu faço pra ela, não é suficiente. Então, é clássico essas duas queixas. São duas queixas clássicas. A mulher, ela faz isso porque ela tá na visceralidade. Ela acha que ninguém vai conseguir cuidar do filho dela como ela. O maior sofrimento que a mulher tem é depois, a volta da licença maternidade. Ela sofre pra caramba. Ser mulher não teve nada até então. E aí, aqui é outro lugar que ela pode ter qualquer queda psíquica. Por quê? Porque ela morre de medo de alguém cuidar do filho dela. Ela sabe que ninguém vai cuidar dela, do filho como ela cuida. Então, isso é uma urgência, sabe? É um preparo, inclusive, que a gente faz com as mulheres. A gente faz esse preparo com vocês, gente, durante a gestação, pra deixar o marido entrar, pra explicar pra ele como que é que vai ser. E dizer pra ele assim, olha, você precisa entrar, não espera ela te entregar. Você, o desejo é seu. E fala com ela, quando ele entrar, deixa ele entrar. Deixa ele aprender a colocar pra dormir do jeito dele. Deixa ele aprender a... Por que o jeito dele é errado? Ele também é pai, ele tem direito. É, mas é porque o jeito dele não é o jeito dela. Isso é visceral. Então, pra discutir. A gente é muito obsessiva, né? Não é, mas é porque pra desconstruir isso na cabeça dela, a gente precisa deixar ela confiar no poder desse homem de cuidar desse filho. Então, é tudo um processo mesmo de entendimento, é de compreensão e de formação. A partir do momento que a gente vê, ela começa a ver que ele dá conta, ela começa a ver que ele vai cuidar dela, e você não sabe o tanto que vira um lugar de suspiro. porque a mulher só relaxa mesmo quando o filho tá com o pai. A mulher só relaxa mesmo quando o filho tá com o pai. Quando ela entrega ele pro pai. Quando ela entrega o filho pro pai e sabe que tá com o pai, ela consegue pensar em outra coisa por algum momento. Né? Então, gente... E isso é pra vida, Dani. Sabe? Eu vejo o tanto que é diferente, assim, quando eu vejo um casal que na gravidez, assim, ó, já começa a gravidez ali, o casal junto, vem os dois juntos, e tudo os dois juntos, e assim, e aquele cuidado tanto dele com ela, dela com ele, dos dois com o bebê, e aí no parto estão os dois juntos, assim, tudo junto, sabe? Porque eu sei que, assim, na hora de cuidado com o filho, vai estar os dois juntos também. Essa mulher não vai ficar esgotada. Essa carga mental materna não vai existir, vai estar dividida. Né? Gente, isso é tão importante. Porque o bebê vai virar toddler, depois vai virar escolar, depois vai virar pré-adolescente, vai virar adolescente. E a demanda, gente, é sempre, sempre, sempre. Claro que esses dois primeiros, esse comecinho aí, é uma coisa intensa aí, de mamar, de tocar a falda, de não dormir, né? É uma demanda intensa e louca, e você tá entrando nesse mundo maluco aí, que você vai ficar doido. Mas é um filho, daqui a pouco, a gente fala que é os pratinhos que a gente vai equilibrando, né? Então, esse pratinho que você vai estar aprendendo a equilibrar, daqui a pouco, esse pratinho vai melhorando, vem mais um filho, aí você fica assim, daqui a pouco você volta pra trabalhar, e daqui a pouco você empreende, daqui a pouco você, um pai adoece, né? Um outro, um pai vai morar com você, a gente que acompanha muitas famílias, né? A gente vai vendo acontecer, nossa paciente tá ali, com um filho, dois filhos, daqui a pouco começou a melhorar, uma mãe adoece, um pai adoece, a vida vai trazendo situações, se você não tem seu parceiro do seu lado, dividindo com você, dividindo não, assim, é parceria mesmo, parece que é assim, 50% meu, 50% seu, participando do processo, é estando ali na lida, entendeu? Nos entendimentos, a compreensão, porque a listinha é enorme, é enorme, né? Se a gente for listar, se a gente for listar, se a gente for listar, todas as mudanças, que a mulher, o homem, a família, vão viver, e eu costumo dizer uma coisa seguinte, filha é projeto que tá listo, se você tá casada, se você separou, não interessa, filha é projeto que tá listo, é o que você tá construindo ali, é com alguém, né? Dentro desse porém, dentro desse fato, vamos dizer assim, a gente sabe que, muitas vezes, a gente lida com tudo isso, com o processo inteiro, sem ao menos tentar entrar numa compreensão do que o homem consegue fazer e do que a mulher consegue fazer. Geralmente, as relações, elas desmancham, porque ninguém entra no vínculo familiar. Depois que o filho nasce, é claro que, porque a gente fica assim, vamos sustentar a relação do casal, vamos sustentar a relação do casal. Eu, como psicólogo familiar, defendo que primeiro a gente sustenta a relação familiar, porque tem muita gente que não consegue entrar no vínculo familiar, que fica ali, naquele lugar de antes, da relação do casal, a primeira entrada, e que, muitas vezes, a mulher entra na frente, depois que o homem entra, se a gente levar em consideração que a gravidez do homem é o porfério da mulher, a mulher entra, mergulha na família, ela não quer fazer nada sem o filho, ela quer fazer com o filho. E o homem quer fazer depois que o filho dorme, depois que o filho não sei o quê. Então, o que a gente vê é uma ruptura na forma de enxergar a relação. O filho nasce, a gente sustenta a relação familiar antes. A gente impulsiona o homem a querer entrar na relação familiar, a querer fazer as coisas com o filho, a querer ter o filho participando, porque durante algum tempo, a mulher não quer ficar sem o filho. A mulher quer amamentar até onde ela puder, a mulher quer estar com o filho grudado nela até onde ela quiser. Então, essa coisa de, ah, tem que preservar a relação do casal. Isso é outra balela. A relação do casal, a gente preserva a partir do momento. Se a gente consegue fazer o homem e a mulher entrarem na relação familiar, a gente já começa a preservar a relação do casal. Porque a mulher que vê o homem incluindo o filho, ama ele quatro vezes mais. A mulher que vê o homem excluindo o filho, não ama ele mais. Sim. Não ama ele mais. É muito simples. Isso acontece e a gente vê acontecendo. Eu lembro de um caso que eu atendi, que quando o filho nasceu, ele teve várias crises de ansiedade, ele passou muito a perco, porque ele já tinha umas questões prévias. Então, ele deu uma sofrida. Ele, o homem, sofreu com a falta de adaptabilidade cerebral. A mudança da rotina também atrapalha o homem. O homem também entra nessa disfunção cerebral. cerebral, né? Então, quando o filho nasce, ele entra numa desregulação, né? E, enfim, aí passa um processo todo e tal, e aí ele fica bem. Daí, na segunda gestação, ele decide com o médico dele que ele não ia cuidar do segundo filho. Ao invés de apertar o tratamento, ele decidiu que ele não ia cuidar do filho. Quando eles procuram, o segundo filho já tinha oito meses e eles estavam prestes a separar. E aí, a gente começa um trabalho todo de novo. Aí, eu lembro direitinho que a fala dela, depois de alguns meses que a gente estava no consultório, trabalhando, ela vira pra mim e fala assim, aí, eu vi ele dando uma madeira pra ela e me apaixonei por ele de novo. Tá vendo? Aquela fala foi muito significativa, por quê? Porque é isso, o amor da mulher pelo homem vai passar pelo filho. Então, a gente precisa preservar essa relação familiar, que muitas vezes é o que, a primeira coisa que acontece é a ruptura, né? A mulher fica girando ali em torno do processo do filho, o homem de lado, aí eles, aí uma hora o filho tá com a mãe, uma hora o filho tá com o pai, uma hora o filho tá com a mãe, uma hora o filho tá com o pai. Que hora que tá todo mundo junto? Que hora que a gente passa realmente cuidando do filho junto? isso é muito importante também, a gente começar a ter cuidados e participação em que a gente se sinta ali, um do lado do outro, né? Então, esse ping-pong de filho também não ajuda a gente firmar ali nesse projeto vitalício. É tanta coisa pra falar que, assim, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa mais específica sobre os adoecimentos ou sobre como que a gente previne, como que a gente descobre que pode estar, pode não estar bem, que às vezes é importante falar disso, né? Você recomenda algum teste, Dani, de ser feito e quando você recomenda? Então, gente, a gente tem um teste no RPDS que é uma escala fácil, o Kese aplica lá no, a Kese, a Kese, como obstetra, tem essas informações. A gente fica batendo na porta dos obstetras pra falar, ó, aplica o teste, a escala de depressão perinatal, que é um teste muito simples, né? Que você vai lá, aplica o teste e vê através da pontuação se a mulher tem tendência à depressão ou se ela já está deprimida, né? O tratamento pra depressão perinatal, gente, teoricamente, teoricamente, é simples, não é um, pra um tratamento tão complexo assim, dependendo do caso, tá? Porque tem casos complexos, sim. Uma psiquiatra que tem noções de perinatalidade, que tem especialidade, né, na perinatalidade, faz isso, assim, com maestria. Então, pessoas, as mulheres gestantes, elas, com depressão, elas precisam de tratar. E mulheres que já tomam medicamento e engravidam não podem parar a medicação, elas precisam procurar um psiquiatra perinatal pra fazer ajustes caso esteja necessário. Mas a gente não interrompe o tratamento e a gente trata quando aparece qualquer adoecimento psíquico, tá bom? Então, tem as escalas, né, de depressão perinatal que a gente costuma aplicar. Tem também o fato de que eu costumo dizer o seguinte, notem uma coisa. Esse processo, ele é uma montanha russa mesmo. Então, tem a hora que você tá bem, a hora que você tá mal, a hora que você acorda entusiasmada, dia que você acorda meio não dormiu, tá com irritabilidade no topo, tá nervosa, tá chorosa, num outro dia você teve uma noite um pouquinho melhor, aí você acorda razoavelmente feliz, e aí você vai nesse processo de ups and downs. O que não pode? Hoje eu não tô bem, amanhã eu também não tô bem, depois de amanhã eu tô mal, eu não, tem dias que eu tô me sentindo péssima, isso não é normal. Aí tem alguma coisa errada aí. Se você tá aí num processo de dias de desânimo, de angústia, de choro fácil, de tristeza, você precisa olhar, tá bom? Um outro termômetro que a gente tem é irritabilidade. A depressão perinatal, ela pode se apresentar através da irritabilidade, porque a gente pensa em depressão na mulher deitada lá na cama, sem conseguir levantar, nem tomar banho. A depressão, ela se apresenta de várias formas, tá? A irritabilidade é uma delas. A própria privação do sono pode causar irritabilidade. Então a gente tem que entender se essa irritabilidade tá tão desfuncional ao ponto de te adoecer. Ou se é uma irritabilidade realmente por conta da privação do sono. Então até isso a gente pode conversar com o companheiro, sabe? Ah, meu marido trabalha, ele não pode levantar à noite. Pode sim, ele tem, ele deve. Você não pode passar todas as noites acordadas. Isso é humanamente impossível e o seu cérebro não consegue se ajustar a isso. Então quando a gente chama o homem e fala isso, por exemplo, a gente já ajuda um bocadinho. Quando a gente fala, olha, sua mulher não pode ficar acordada todas as noites, porque senão você não vai dar conta. Vai ser muito pior pra você depois, porque você vai ter um bebê e uma mulher chorando sem parar. Então é importante esse revezamento noturno, mesmo que o homem dê o leite na colherinha ou leve pra mulher, ela amamente devolva pra ele, né? Então o bebê, outra coisa importante é entender o seguinte, o bebê nasceu, né? Essa semana eu tava conversando com uma mãe recém-parida lá na recepção e eu senti mulher e ela fala assim pra mim, ah, não, mas o bebê estão me falando que é pra eu não deixar ele no colo o tempo inteiro, não, que eu vou acostumar ele mal. Ô, gente, nós vamos escutar falas desse tipo, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, sai o bebê de dentro da sua barriga, que tá recebendo alimento 24 horas, tá dentro de um ambiente super protegido, com a mesma temperatura, encostadinho ali na placenta, ou seja, ele sai dali, ele só tem a visceralidade e o processo sensorial instintivo dele. Ele tem o tato e ele tem o paladar, que é através da sucção, ele não tem mais nada, ele é uma página em branco, ele tem sensações do mundo externo, mas nem sabe que tá fora do útero ainda. Então, ele vai precisar ficar grudadinho ali na mãe mesmo, que é o lugar mais seguro, ele não dá conta dessa extensão, ele precisa de borda, porque ele sai de um lugar apertado, então, ele entendeu que alguma coisa estranha aconteceu, que ele saiu de dentro da barriga, mas ele não tem noção do que que tá acontecendo, então, ele precisa de contorno, ele precisa de borda, aí a mulher vem e contém. Instintivamente, ela sabe que ela precisa conter esse bebê, e aí ele fica tranquilo, feliz, e em paz quando ele tá contido. Quando ele vai pra amplitude, ele se sente inseguro de novo, aí ele sofre, e aí ele chora, e aí ele entra em desespero, aí alguém vai lá e contém, aí ele acalma, aí solta ele, ele sofre de novo, porque ele fica inseguro, e aí a gente chama de mimano. Então, a gente tem vários conceitos errados, que estão aí fora das informações corretas, porque é informação, isso é informação, aí você vai conter a criança, você contém o seu filho, você dá o peito pra ele o tempo que for, quantas vezes for preciso, porque quem conta as três horas realmente são as indústrias, né, dos leitos em pós, que, né, não tem essa coisa de três em três horas, o bebê tava ali dentro da sua barriga, tá recebendo alimento 24 horas, agora ele precisa perceber o mundo através da sucção. E aí a mãe se põe a serviço, instintivamente ela se põe a serviço, mesmo que isso custe a ela, a própria saúde mental. Aí precisa ter alguém por trás. Quando eu falo, você tá entendendo o que que tá acontecendo com o mundo? Ela vai ficar a serviço desse bebê, a serviço da necessidade de visceral. E aí você vai ficar a serviço dela. Exatamente. Você, você, isso que eu falo na hora que eu vou dar alta no hospital. Falo assim, ó, pra ela cuidar desse neném, você, pai, quem mais vai cuidar dela? Quem vai arrumar a cama dela? Quem vai arrumar, limpar o banheiro dela? Quem vai botar a toalha dela pra secar lá no varal na lavanderia? Quem vai botar a comida no prato dela? Quem vai tirar o prato da mesa? Vai lavar a calcinha dela? Quem vai resolver o problema da Oi, da Cláudia, da Nete dela? Vai no banco, vai falar com o gerente do banco? Ela não vai, quem vai trazer a manicure na casa dela pra fazer a unha dela e vai levar ela no shopping pra comprar as roupas dela, fazer as compras de Natal dela. Entendeu? Vai ser tudo pra essa mulher e vai fazer tudo o que ela quiser. E mais do que isso, vai olhar pra ele e vai perguntar como que você tá hoje? O que que você quer? Eu queria que você fosse ali dormir, eu vou acordar pra você, eu vou ficar com o bebê, não precisa se preocupar quando ele chorar, eu levo ele pra você, eu vou trocar a fralda na hora certa, não vai passar do tempo. eu amava meu pós-parto, assim, sabe? Meu pai, minha mãe, o marido ficava assim, ó, você quer o quê? Eu quero que você aqui, ó, vai nessa, eu ficava só no celular comprando coisas, ó, eu quero dar uma caixa de presente pra parteira, uma pra anestesista, uma pra não sei quem, vai lá e compra isso, compra isso, compra isso, você manda, você quer tudo de motorista pra mim, ó, vai lá, não sei o quê, eu quero comer isso hoje, quero comer aquilo, quero não sei o quê, quero banho. Você fica muito maravilhosa no seu pós-parto, que eu sei, você entra num lugar muito surreal no seu pós-parto. Claro, eu faço tudo pra você fazer. Você sempre passa muito bem no seu pós-parto, você sabe que isso, apesar de ser errado, é por isso que você quer ter aí cinco filhos e tal, né, que já contextualizou quatro nessa vida que eu sei. Então, assim, realmente você fica muito bem no seu pós-parto. Mas eu faço, o que que eu faço no meu pós-parto, Dani? Tudo que eu sei que tem que fazer, eu faço, entendeu? Eu faço o inverso, assim, eu entrei nos meus pós-partos com a guerra, tipo assim, gente, eu sei que pós-parto é um negócio tão ruim que eu vou fazer tudo pra dar certo, entendeu? Mas você fica, você fica, você fica super entusiasmada, você tem energia, você arma uma confusão no seu pós-parto. Olha, o que que eu fiz? Eu comprei tudo quanto é shampoo, sabonete, da melhor marca que existe no mundo, entendeu? Shampoo, sabonete, camisola, roupa, tudo pra usar no meu pós-parto, eu falasse, nossa, eu vou usar minhas roupas novas, sabe aquela coisa que empolga a mulher de roupa nova? Shampoo, nananã, lençol, tudo. Aí, fiz um cardápio maravilhoso, assim, tudo pra falar, assim, gente, tô indo pra uma grande viagem maravilhosa que vai ser meu pós-parto, pra eu ficar assim, nossa, tô indo pro melhor lugar do mundo, entendeu? Aí, preparei, assim, preparei, assim, aquela estrutura de assistência e amamentação pra eu ter uma mastice, pra eu ter tudo descomplicações de amamentação, que eu ia ter uma equipe pra me ajudar. E também me preparei pra dar tudo errado e dar fórmula. Comprei minha madeira, chupeta, comprei tudo, vai dar errado. Aí, me preparei pra tudo dar errado na amamentação, entendeu? Contratei um tanto de enfermeiro pra ficar com o meu neném que eu falei, não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou dormir de noite e dar enfermeiro pra ficar com o neném. Então, eu me preparei pro pior dos mundos, porque eu já tinha visto de tudo de ruim acontecer nessa vida de pós-parto. Então, eu falei assim, ó, vamos preparar pro pior pós-parto da vida. Aí, o que aconteceu comigo? Um neném bonzinho, mamava pra caramba, bonitinho, não tive nenhum problema com amamentação, o neném mamou super fácil, nunca tomou um leite de fórmula e eu fiquei ótima. É, mas não é só por isso não, tá, gente? Ela tem uma condição ali de gostar tanto de parir, de pós-parto, que realmente a queda é uma exceção. Mas você não precisa fazer tudo isso que ela faz ou que ela fez, né, pra poder ter um puerpério maravilhoso também. O importante é você entender o seguinte, pra ela o puerpério é especial, porque todo puerpério também é especial, pra ela, pra ela foi uma satisfação preparar o puerpério como se ela fosse viver uma festa, né, como se ela fosse entrar num processo romântico, porque assim, você é romântica, eu te conheço, já tem muito tempo, você é romântica, então você precisa desse romantismo, né, aquela sensação, sensorial, de ver coisas bonitas, comer coisas gostosas, sentir uma textura boa no seu corpo, isso é sensorial pra você, e isso te traz força, então é a gente se preencher de coisas que alimentem o nosso processo visceral e de conexão, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ligada a cheiro, então no meu pós-parto eu tinha vários olhos queimando pela casa, eu fazia chantalha nas crianças, né, eu gostava da chantalha, eu entrava na banheira quente, água quente com eles, ficava lá horas na banheira, tirava água fria, põe água quente novo, então pra mim, eu sou muito assim, de cheiro, então eu também me cerquei desses cuidados, então é entender o que você gosta e se cercar desses pequenos cuidados, por exemplo, agora eu tô aqui na minha live com a Kézia, eu tenho uma velinha acesa, porque eu acendo a velha e olho pra ela e falo assim, essa vela é só pra trazer luz nas minhas palavras e a minha consciência, bota a intenção na chama, né, não tô acendendo a vela mas não, tô botando aqui a intenção, né, de iluminar as minhas palavras, então os rituais na vida, eles são muito importantes, a gente precisa se firmar nos rituais e mais do que isso, ter uma comunicação presente durante a gestação, gente, a gente não cuida do perpério só quando o filho chega, não, é importante o processo desse cuidado, das informações durante a fase gestacional, não tem como cuidar de você e não olhar pro seu marido nos olhos e falar com ele assim, sabe o que vai acontecer com a sua mulher? Porque eu faço isso, sabe o que vai acontecer com ela? Vem cá, vamos conversar sobre isso. E aí a gente vai falando, 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 senta com um, senta com o outro, senta com os dois, senta com um, senta com o outro, senta com os dois e vai regulando esse processo, isso é importante demais, então, se você está em desconexão com o seu marido, agora, seu filho tem cinco anos, ah, Daniel, eu não estou no perpério, não, meu filho tem cinco anos já, já saí do perpério, mas meu casamento está por um triz, acabou com o meu casamento, eu vou dizer pra você, é ainda possível, vocês perderam esse lugar da comunicação porque vocês estão na competição de quem faz mais, de quem faz menos, de quem cuida, de quem não cuida, e aí entra entre aquelas relações de acusação, sabe, as relações que a acusação ela vem na frente, tem jeito, tem jeito pra esse acusamento, como? Comunicação não violenta, proximidade, autoconexão, autoconhecimento, tem vários formatos que a gente pode entregar pra vocês de desenvolvimento pessoal mesmo, pra que a sua relação saia do buraco, é primeiro você perceber que os diferentes são igualmente certos a despeito de ser diferente, guarda essa frase, o apreço é você entender que o homem é diferente de você, mas é certo, e que você é diferente do homem e você também é certo, dessa forma, eu renuncio ao desejo de que você seja igual a mim, e você renuncia ao seu desejo de que eu seja igual a você, e nós dois sentamos no topo da pirâmide, que é essa unidade maior, aonde a gente sabe que precisa da unidade maior pra realmente criar uma família saudável, né, então o certo e errado cai por terra, ninguém tá errado e ninguém tá certo, tá tudo com o errado e certo, né, essas diferenças, elas são possíveis a partir do momento que a gente compreende que o diferente é igualmente válido a despeito de ser diferente, e aí param as competições. Dani, o Instagram vai cortar a gente, viu? Então vamos lá, vamos encerrar, porque já são nove e vinte e um. Ele vai cortar, a gente perde a live. Depois a gente volta pra falar mais disso. Então tá, Dani, olha, amo, 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 muito obrigada, Dani. Amo, amo, amo. E não percam o grupo ano que vem, todas as quartas-feiras, o grupo Vila Pós-parto, lá no Sentir Mulher. Estamos retomando. E eu vou estar lá de vez em quando, a gente tá nessa parceria, né, eu tô, tô muito interessada em trazer esse olhar, né, pra todas as puérquias, a gente vai fazer, a gente vai organizar uns também com os homens, tá? Então aguarde. Vai ser muito bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.